Música Mexa-se, mova-se, vem pro mexido na dança na UNB Meu nome é Soraya Silva, eu sou coordenadora do coletivo de documentação e pesquisa em dança que é o nosso grupo de pesquisa aqui na Universidade de Brasília onde a gente tem orientado pesquisas de graduação, iniciação científica, de mestrado, doutorado e a gente tem tentado com esse evento, o vestido Dança UNB, Ver, Pensar, Mover falar sobre a dança dentro da Universidade como nós podemos pensar a dança como uma área de conhecimento legítima dentro da Universidade nós trouxemos nesse evento duas pessoas, o Eusébio Lobo que foi o primeiro doutor em dança na Universidade no Brasil e a Adriana Bittencourt, que vem da Bahia, vem falar justamente da experiência dela lá com a pós-graduação, com todo o programa da graduação e a gente quer aprender um pouquinho esses caminhos acadêmicos da dança pra tentar implementar essa nova vertente dentro da Universidade de Brasília Toda essa promoção de manhã, vídeos, à tarde, debates, palestras e à noite, performances e espetáculos de dança é pra justamente mostrar pra Universidade a nossa demanda a nossa necessidade que exista essa área de conhecimento aqui Música Música Se inscreva. E a primeira reflexão que me veio foi, o Nordeste praticamente inteiro está tendo cursos de dança. Alagoas, Seixipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte. E por que essa lacuna aqui? A Unibê também tem uma responsabilidade com a questão do conhecimento no Brasil como um todo. E a dança como área de conhecimento está se expandindo. Temos mais de 30 cursos de graduação em dança e precisamos de profissionais bem qualificados. E a dança em Brasília é uma dança de alta qualidade. A questão central era a demanda. E foi comprovado que há uma demanda, há pessoas muito interessadas em fazer uma universidade ou uma faculdade de dança aqui. E como isso seria possível. Então acho que a gente veio aqui colaborar com as visões da gente, com as experiências da gente. E pensar essa possibilidade, uma vez que me parece que já são 36 cursos de dança no Brasil e a Unibê ainda não oferece esse curso. Constatamos que já existem vários pré-projetos redigidos. E ficamos de juntar todos esses projetos em uma única proposta de consenso para ser apresentada à Unibê. E aí Legenda Adriana Zanotto Realmente eu devo reconhecer que essa ideia da Soraia vem provocando e vem criando uma movimentação interna muito grande, reflexiva, sobre a necessidade de se criar um curso superior de dança dentro da Universidade Brasília. Creio que esse é um momento adequado para que a gente possa realmente partir para algum ponto de encaminhamento mais favorável do que todos esses anos já passados, porque eu acho que nós temos pessoas já aqui na Universidade que podem nos ajudar. Enfim, o mexido está mexendo e acho que isso vai frutificar. Espero que em breve a gente já tenha coisas concretas para propor à comunidade e para apresentar para a Universidade Brasília nesse sentido. Dancem, 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 dancemos. Encontre as suas células dançantes, promovam uma festa do céu entre seus átomos e moléculas. Veja sua alma, a música das estrelas e escarlates que habitam o sangue daquele que dança. E todos que dançam, tenham todas as entradas e saídas liberadas e alta prioridade nas aeronaves, nas estradas, navios, oceanos e galáxias. Todos em articulações coreográficas, harmônicas e estáticas. Levante e dance, exterminados sejam todos os teus inimigos de espírito grave e solenidade estática. E fujam de ti os que não dançam. E fujam de ti os que sejam todos os teus inimigos de espírito grave e solenidade estática. E fujam de ti os que sejam todos os teus inimigos de espírito grave e solenidade estática.